Olá amigo do Gepad, estamos aqui no Distrito do Chá de Petrolina mais uma vez. Estamos vindo aqui para colocar a comida dos cachorrinhos. Caiu uma chuva um pouquinho essa noite, molhou um pouquinho o terreno. Como você pode ver, tem muitos pontos de verde nascendo devido a água que chegou até aqui. Então hoje a gente não vai trazer garrafas de água para encher as árvores. O terreno ainda está seco, mas tem alguns pontos úmidos que causam esse esverdeamento aqui no terreno que você pode observar. Olha a fotinha dele aqui, esse terreno aqui. Vamos estacionar nossa Bike Pad aqui, em cima dessa grama. É muito bonito ver esse verde nascendo, sabe? E vamos lá nos cachorrinhos colocar a comida deles. Ainda estamos aqui na campanha de adoção. Por enquanto conseguimos adotar apenas dois. E algumas promessas, né? Muita gente interessada, mas... Por enquanto, quem realmente se interessou foi nossa amiga Estrela, que veio lá de longe. Pegou um transporte, atravessou a cidade de outra cidade. Viu aqui buscar um casal de cachorrinhos. Quem está aqui na cidade, sente mais dificuldade em se mexer e acaba não vindo. Apenas demonstra esse. Mas nós estamos aqui na expectativa de conseguir tirá-los daqui. A chuva causa essa umidade aqui no terreno, o que ajuda a diminuir um pouco o risco de incêndio. Mas nossa região é muito seca. E consequentemente, essa chuva vai parar de vir, vai secar toda essa área. Você observa que essa área preta é o esgoto que vem se acumulando aqui. O esgoto vindo aqui dessa empresa do lado. Já pedimos providência, mas a única providência foi despejar mais esgoto. E aí o reflexo do esgoto é esse, é matando tudo. Tudo seco, o resultado é incêndio. Não vai ser hoje, porque com essa chuvinha que deu, o mato ficou úmido. Mas as árvores morreram todas e a vegetação está toda morrendo aqui em volta. Graças àquele esgoto que está ali se espalhando por toda essa região. Vamos agora encontrar aqui nossos cachorrinhos. Hoje eu esqueci de trazer uma pita, eu vim correndo. Porque eles estão no trabalho, né? Lembrando que o nosso trabalho é voluntário. Menino, vocês estão aí, meu coisinha? Meu Deus do céu, que coisinha mais doida esse menino, rapaz. Olha o branquinho. Vixe, 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 vixe. Que coisa mais linda. Oh, meu Deus do céu. Vamos nos sentar aqui para receber eles? Ei, rapaz, você vai de jeito, vai de jeito para a comida. Está com fome, meu rapaz, está com fome, mamãe. Está com fome. Olha que coisa linda esse branquinho. Vem a cá, esse menino. Vem a cá, meu papai. Vem a cá, vem. Oh, meu Deus do céu. Olha o que nós temos aqui. Sim, cadê os outros? Cadê os outros que não vieram ainda? Cadê os outros? Olha o tamanho disso aqui. Meu Deus do céu, subindo em mim. Olha para isso, gente. Olha. Que coisa mais mesmo. Olha. Como ele quer carinho. Meu Deus do céu, meu papai. Espera aí. Vem, galera. A gente vai botar a comida deles aqui agora. Vamos ver como é que eles vão se comportar aqui. Tá? Hoje vai ser rápida a nossa visita, porque a gente está no... Olha a mamãe. Que coisinha mais gostosa é essa, meu Deus do céu. Tá? Voltamos já. Então a gente botou aqui um pouquinho de ração. Os quatro estão comendo. Lá vem mais dois ali. Cinco, seis. Olha aí que imagem linda. Os dois pareados. Venha, meu Deus do céu, comer. Venha. Ô, meu Deus do céu. Tá fazendo xixi, mamãe. Olha para lá. Ó o xixizinho caindo. Só uma gotinha de aguinha. Ô, meu Deus do céu. Esse menino. Tô vendo ali. Tem cavalos andando aqui, ó. Cavalos atravessando aqui por dentro do distrito. Vamos procurar a garrafinha, a vasilha de água deles, né? Essa aqui é a vasilha que a gente vai botar a comida daqui a pouco. Meu papai. Você não vai comer não, meu papai. Venha comer, venha. Vai lá comer, vá. Come aí. Vamos achar aqui. Onde é que... Ah, tá aqui a vasilha de água deles. Ela tá cheia. Ô, mamãe. Vem cá, rapazinho. Vocês dois aí, hein? Vem cá. Vou trocar essa água, né? A água tá velha. Pronto. Olha esse como deitado, gente. Olha pra aí. Vamos botar aqui essa aguinha. Aqui dentro da toquinha deles. Pronto. Colocamos a água. Os outros aqui já estão futucando. A outra sacolinha. Bora botar a comidinha aqui agora. Essa aqui é outra vasilhinha de comida que a gente trouxe. A gente já dividi agora a comidinha, tá bom? Espera que a gente volta. Pronto. Conseguimos aqui botar água, comida. Opa, eles continuam correndo aqui em volta da vasilha. Querem brincar, rapaz. Olha que coisa mais linda. Olha ele correndo, olha ele correndo, olha ele correndo, olha ele correndo. Vixe. Vixe, lá vem ele correndo. Dá muito medo, pessoal, esses cachorros correndo aqui, porque ali na frente tem aquela vala do esgoto. Então o risco de morte aqui é eminente, é grande. E a gente sabe que pode... Temos aqui perdas consideráveis, né? Um amiguinho desse morreu. Olha, mordendo meu sapato. Ali é a comidinha da mãe, vou deixar ali para ela poder comer e continuar produzindo leite. Claro que eles são curiosos, vão acabar comendo também. O outro já se jogou dentro da vasilha. Olha o branco lá para fazer cocô. Que coisa linda, rapaz. Aqui dentro. Olha os amiguinhos aqui, todo mundo feliz, todo mundo que fome, meu Deus do céu, seu menino. Olha, 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 hum. Hum, hum, hum. é uma coisa gostosa mamãe, você também é gostosinho, esse menino gostosinho pois é pessoal, vamos ter que parar por aqui né, o ursinho eu vou tirar daqui porque o ursinho é muito perigoso entrou um ursinho aqui na comida, eu já consegui tirar a fome rapaz os outros ficaram, então pronto, água trocada, comida reposta, eles vão passar a noite aqui brincando já estão correndo, mas o risco de vida continua, vamos seguir agora hoje um seria adotado, dois, três seriam adotados, mas infelizmente ninguém pôde vir ô meu papadinho, você está chorando amor tá isso pessoal, vamos agora partir sem olhar para trás estou ouvindo o latido dos cachorros parece que eles já estão vindo para cá então vamos sair daqui rápido, antes que eles apareçam e me vejam aqui, nesse momento você observa ali ó um grande foco de incêndio que está ocorrendo aqui no ali já é no bairro da quadra dentro do bairro tem alguma coisa pegando fogo lá uma casa, sei lá o que é hoje eu não usei o apito então não tenho nem como alertar os animais que sou eu que estou aqui passamos por cavalos agora há pouco ele deve estar aqui na frente ainda cavalos que andam por aqui a procura de comida os cavalos são os mesmos que andam lá na pista com grande risco de acidente deixou uma bandejona lá onde a gente vai botar ração nessa bandejona porque fica mais fácil para eles dividirem a comida a vasilha isopor a gente bota a comida mesmo e a água a gente deixa na outra vasilha torcer para que ele não destrua então é isso amigos do Gepad vamos ficar por aqui encerrando aqui mais uma mais um dia de sucesso não vou conseguir tirar esses cachorros daqui bora então é isso um abraço a todos vamos ficar por aqui tá vamos correr de volta para o trabalho Gepad e aí e aí